Música Sejam bem-vindos ao Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar sobre mutações gênicas, né? É um tema que geral adora, né? Agora começa genética, a pessoa já quer saber sobre mutações, mas no final das contas é algo muito mais simples do que a gente imagina. Mas antes da gente começar essa aulinha, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aí e ativar o sininho para você receber. A notificação de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora para a aula! Música Eu sei que quando a gente fala mutação, vem na sua cabeça imagens como essa aqui, aquelas aberrações, bichos com cinco patas, dez olhos, um bicho colado no outro, mas mutações são muito mais simples e muito mais sutis do que você imagina. Por quê? Uma imagem como essa, um peixe com patas aqui, ele não é um bicho que está adaptado a sobreviver ali. Então geralmente essas mutações, elas são deletérias, né? O bicho morre e pronto, acabou. Não vai aparecer essa mutação de novo. As mutações que nós estudamos, elas são muito mais sutis, como por exemplo, a cor dos olhos. Nessa imagem, quando você olha o rosto dessa mulher, está tudo normal, tudo tranquilo, lindo e maravilhoso. Ela tem duas cores de olhos. Repara. Percebeu? Um olho de uma cor, outro olho de outra cor. Isso é uma mutação gênica. Isso se chama heterocromia, né? É uma variação das cores dos olhos. Influencia na vida dela? Talvez seja que o olho mais claro receba mais iluminação, então no meio dia, numa cidade, refletindo muita luz no rosto dela, ela vai ter uma dificuldade para enxergar. Mas tirando isso, não afeta em nada. Então, essas mutações sutis são as que vão ficando na nossa população, vão ficando na natureza. É por isso que nós temos olhos verdes, olhos azuis. São variações nos nossos genótipos que se expressam no nosso fenótipo. Então, para a gente entender o que é mutação, vamos entender essas duas palavras. Mutação gênica. Primeiro, o que é mutação? Mutação significa modificação, alteração, mudança em alguma coisa, ok? Gênica. Tem várias classificações, definições de gene, tá? Tem vários tipos diferentes de conceitos e tudo mais, mas todo mundo concorda que os genes são sequências lá do meu material genético, do meu DNA, que expressam um RNA, que pode virar uma proteína, que pode ter uma determinada atuação no meu organismo. Então, se mutações são modificações e gene é uma estrutura do meu DNA, quando a gente fala mutações gênicas, nós queremos dizer que são alterações nas sequências do meu DNA que vão gerar modificações, podem gerar modificações no nosso organismo. Antes da gente continuar, então, falando sobre os tipos de mutações gênicas, vamos lembrar o que é DNA e RNA? O DNA é o nosso material genético principal, composto por duas fitas, uma fita dupla, e ele que é a base de onde eu vou tirar, transcrever os RNAs. Os RNAs são uma fita só e eles são meio que uma cópia do DNA. Tem algumas modificações lá nos nucleotídeos, mas isso aí pra gente é só na hora da expressão do RNA, que seria a tradução dele em uma proteína. Lembra que é um código genético, então tem um montão de letrinhas lá pra compor todo o seu material genético. E aí, quando a gente fala de mutações gênicas, a gente tá falando de adição, subtração ou troca dos nucleotídeos, ou seja, dessas letrinhas que formam lá o meu DNA. E aí sim eu vou ter o que nós chamamos de mutação gênica. Fred, é sempre uma mutação? É sempre uma coisa ruim? Não. Isso é o que nós chamamos de variabilidade genética. Toda vez que um indivíduo novo nasce, você cria ou aumenta ou modifica o DNA dele de alguma forma. Isso vai criando variações. Se essas variações são benéficas, vão ficando na população. Se elas não são maléficas, elas também vão ficando na população. Agora, se essa modificação aqui for maléfica, for ruim, prejudicial, geralmente, por exemplo, se for humano, né, o bebê vai morrer ou vai ter pouco tempo de vida, ele não vai passar esse erro, né, essa modificação pra frente. Você deve estar se perguntando, então, onde e como acontecem essas modificações no meu DNA? No momento em que o DNA tá mais frágil, ou, digamos assim, ele tá mais exposto. É exatamente o momento onde eu estou fazendo duplicação dele, principalmente antes de uma divisão celular. Então, lá no ciclo celular, a hora que eu começo a duplicar o meu material genético, é nesse momento que o DNA vai ser duplicado, que ele tá exposto e pode acontecer uma modificação ali nos nucleotídeos dele. Lembra que essa duplicação, ela é semiconservativa. Então, olha essa imagem aqui. Lá no começo, eu tenho apenas uma fita de DNA. À medida que ela vai se abrindo para ser duplicada, eu vou reconstruindo uma parte dela. Uma parte fica antiga e uma parte é nova. Por isso que a gente fala semiconservativa. No final, eu tenho duas moléculas de DNA. E nessa reconstrução, se sofrer alguma modificação, é que a gente fala de mutações gênicas. Quais são as modificações, as mutações gênicas que podem acontecer aqui no DNA? Principalmente troca, adição ou subtração de nucleotídeos. Então, se eu trocar um de posição, se eu tirar um, se eu acrescentar um, eu gero um novo código. Esse código pode expressar uma nova proteína e isso ter uma influência no fenótipo daquele indivíduo, daquele organismo. Outra coisa que pode ajudar você a ter mutações gênicas é fatores externos, fatores da nossa vida. Como, por exemplo, drogas, bebidas alcoólicas e várias outras substâncias que a gente é exposto o tempo todo. Uma delas que não tem como escapar. Radiação solar também pode influenciar bastante e causar modificações gênicas. Deu para entender que essas mutações gênicas, então, elas são fenômenos, elas ocorrem de maneira aleatória e elas podem ou não resultar na modificação de um aminoácido, na modificação de uma proteína ou de uma enzima. Se tiver uma modificação, você tem uma alteração no fenótipo ou em algum funcionamento fisiológico ali do organismo. Se não tiver, o organismo segue com aquela mutação sem afetar nada para ele. Mas algumas mutações gênicas, elas podem ser passadas, né, de indivíduo para indivíduo, né, de pai para filho, assim por diante, que a gente fala de hereditárias, né, e essas mutações gênicas também podem surgir em um novo indivíduo. E aí nós falamos de doenças relacionadas com mutações gênicas. E aí agora a gente vai ver algumas. A primeira doença é uma doença que muita gente lembra de um filme, né, onde o ator, ele nasce velho e vai rejuvenescendo, né. A doença se chama progeria. Progeria é uma mutação gênica que faz com que uma criança nasce, né, e ao longo da infância dela, ela envelhece rapidamente. É um envelhecimento precoce muito rápido, muito rápido mesmo. 8, 9, 10, 11 anos, a criança já é totalmente, digamos assim, o semblante, né, a aparência de um idoso. Então é um envelhecimento precoce muito radical, muito violento. Nós tivemos um caso de uma brasileira, foi diagnosticada fora do país, com progeria, né, e que com uma certa idade já tinha lá traços, né, uma feição já de idoso muito avançado. Outra mutação gênica também muito famosa, né, muito comum no nosso dia a dia a gente ouvir falar, é o mal de Alzheimer, ou então doença de Alzheimer. É uma mutação gênica que faz com que você tenha uma degeneração do sistema nervoso central, causando o que nós chamamos de senilidade mental precoce. O sistema nervoso, ele vai começando a ser destruído, degenerado, e a pessoa vai perdendo as capacidades motoras e também cognitivas, mentais mesmo, e vai perdendo a capacidade de lembrar de alguma coisa, de executar alguma tarefa, e chegam os momentos de ser praticamente, digamos assim, não conseguir fazer nada mais, né. Um filme que aparece muito, né, que retrata bem essa ideia da doença de Alzheimer, é o Para Sempre Alice, né, a tradução dele aqui pro Brasil. Nesse filme, a protagonista, ela mostra, você acompanha a evolução da doença nela, como vai acontecendo, ela vai perdendo ali alguns movimentos, a lembrança de algumas coisas, tem até uma cena bem emblemática lá, que ela esquece onde é o banheiro na própria casa, e acaba, né, fazendo xixi na roupa, por não lembrar onde é o banheiro. Então, essa senilidade vai sendo mostrada no filme, é um filme muito bacana e que retrata muito bem como a família e como ela mesma lida com a doença. A última doença que eu separei aqui pra vocês, também tem filme, né, e é uma que eu, particularmente, é a que eu mais gosto, é uma mais impactante, assim, na vida de todas as pessoas, é a adrenoleucodistrofia. É uma mutação de um gene, no cromossomo X, que impede que o organismo metabolize, né, quebre alguns lipídios. E essa falta da quebra desse lipídio, né, o acúmulo desse lipídio no organismo, e as modificações que isso vai causar, levam a uma doença neurodegenerativa. A pessoa vai perdendo a capacidade mental e, principalmente, motora. E também tem um filme aqui que retrata exatamente o quão difícil é conviver com essa doença e uma pessoa na sua família com essa doença, que é o óleo de Lorenzo, né. Esse filme, ele retrata lá uma criança que vai ter nos estágios da doença e chega no ápice e que a família dela, que vai atrás da descoberta, né, de uma substância aqui ingerida, diminui os efeitos da degeneração e, quando tratado antes, né, pode resultar a um grande aumento na expectativa de vida, né. O Lorenzo existiu de verdade. Se você jogar no Google aí, você vai ver que a expectativa de um mês de vida dele virou alguns anos e teve uma vida muito boa, mas pra época que a doença começou a ser estudada, começou a ser descoberta, foram os pais deles e alguns pesquisadores que compraram ali a ideia de trabalhar em cima dessa doença e achar uma cura e resultaram num tratamento bastante eficaz pra essa neurodegeneração. Pessoal, então isso é mutações gênicas, né. Eu citei alguns exemplos pra vocês, basicamente como é que acontece. Então foca. Gênica, quando ele fala de genes, então você vai mudar os nucleotídeos ali e isso pode resultar em alguma modificação, alguma mutação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa aulinha, deixa o like. Não se esquece de qualquer dúvida ou sugestão, você pode colocar aí nos comentários. Todo o material dessa aula tá aí na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!